E aí, Beleza, tudo ótimo? Teu nome? Eric Personagem? Mazur Mag Fala um pouquinho de personagem pra mim Pô, ele é o guarda do Simba, que é o guerreiro de Syndra Ele é um dos guerreiros que lutam junto com ele E nisso eles tentam vencer contra o mal no anime Junto do Aladdin e do Alibaba Bacana, montagem da roupa, acessórios, como é que foi montar? Ah, aqui a roupa é basicamente feita de uma armadura de flores de vidro Revestida com duro epóxi e EVA E a Lush, isso aqui é de PVC Isso aqui também é revestido com colorido E a roupa é simples, normal, temos piercing e só Legal, você já fez outros cosplays? Já, esse aqui é o meu segundo cosplay Eu já fiz o Kagami Taiga de Kuroko no Basket E esse aqui é o meu segundo cosplay Legal, é contato de internet, Facebook? Meu Facebook é Eric Eric, vou falar meu e-mail E-R-I-2-I-C.Melo.Rashmir.com Bacana, é isso aí, fazer uma foto sua